Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jair. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será atores mirins que são gays, lésbicas e bis. Ana Carolina Lannes fez muito sucesso como a Agatha na novela Avenida Brasil, onde viveu a filha da Carminha. Atualmente, lésbica assumida, ela tem 20 anos e trabalha como DJ em uma boate LGBT. Iago Machado viveu o Guinho, na novela Escrito nas Estrelas de 2010 e seu último trabalho foi Império de 2014. Ele é dublador e bissexual, hoje em dia tem 19 anos e na sua vida amorosa namora a Bia. Em 2013, Amanda Furtado deu vida a boneca Laurinha na novela infantil Chiquititas no SBT. Atualmente, a atriz tem 16 anos e é assumida lésbica. E até 2019, ela tinha um relacionamento com Bia, mas não se sabe se elas ainda estão juntas. Outra atriz do SBT é Bel Moreira, que esteve recentemente em As Aventuras de Poliana, como Raquel. As pessoas já desconfiavam, mas só agora em 2020, ela revelou em seu Instagram ser bissexual. Voltando para 2006, Daniel Garcia interpretou o Ruizinho na novela Bicho do Mato, na Record. Ele sempre foi assumidamente homossexual e atualmente todos o conhecem como Gloria Groove. Netinho Alves deu vida ao Daniel em Estrela Guia, filho do personagem de Guilherme Fontes. O ator Mirim revelou que sofreu depressão e já pensou em tirar a própria vida por não aceitar sua sexualidade sendo filho de pastores. E a última dessa lista é Giovanna Grigio, que viveu a milha em Chiquititas. A atriz é abertamente bissexual. Em 2017, ela até interpretou uma bi em Malhação Vem Pra Diferença, que inclusive está reprisando. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri